Sim, é por amor que eu me dou sempre mais Quando me olhas nos olhos, como queixa-me por mim Sim, é por amor que eu me dou sem pensar A tua doce loucura de procurar a paixão Ah, e quero sempre mais Ah, e quero sempre mais Nem o sinal de ti, à noite perco-me por aí Fiz o amar pensando em ti, mas doido demais Eu dava tudo para te ter aqui Ao pé de mim, outra vez Eu dava tudo para te ter aqui Ao pé de mim, outra vez Sim, é por amor que eu não sei dizer não Quando me olhas nos olhos, como queixa-me por mim Ah, e quero sempre mais Ah, e quero sempre mais Nem o sinal de ti, à noite perco-me por aí Fiz o amar pensando em ti, mas doido demais Eu dava tudo para te ter aqui Ao pé de mim Outra vez Eu dava tudo para te ter Aqui Ao pé de mim Eu dava tudo Para te ter aqui Ao pé de mim Outra vez Eu dava tudo para te ter Aqui Ao pé de mim Outra vez Obrigado.